Fala galera do JJVLearn, hoje eu vou gravar o vídeo de número 82 da nossa série sobre história do cristianismo e hoje eu vou falar sobre Soren Kierkegaard Mas quem foi o Soren Kierkegaard? Ele foi filho de um empresário influente na Dinamarca, ele era dinamarquês Ele nasceu em 1813 e foi considerado o filósofo pai do existencialismo Com 17 anos ele foi estudar na Universidade de Copenhague Posteriormente ele estudou teologia, mas nunca foi ordenado Ele foi mais para os assuntos filosóficos e começou a escrever tratados que foram publicados nos jornais da época O Soren tinha um estilo bem pessimista de ver a realidade A cosmovisão dele era bem crítica para a sociedade dinamarquesa da época E o propulsor dos escritos do Soren foi um rompimento de um noivado com uma moça chamada Regina Olsen A partir daí ele começou a escrever, escrever, escrever E chegou um ponto que ele se atentou por ser formado em teologia a temas religiosos E foi aí que ele começou a fazer críticas fortes à igreja dinamarquesa Que majoritariamente era uma igreja luterana Ele era criticado pela imprensa da época, pelo seu estilo de escrita pessimista E isso acabou tornando ele um homem isolado Ao ponto dele parar de escrever em 1850 Só que após a morte do seu amigo, que era bispo de Zealande Ele voltou a escrever E a tônica principal da sua crítica era o estilo de vida do cristão dinamarquês Ele criticava a igreja de forma geral Toda instituição religiosa da época Pois ele acreditava que essas instituições estavam bem longe dos ensinamentos de Cristo Na verdade, a igreja dinamarquesa adorava o dinheiro e o poder no século XIX Segundo o K. Ekergaard Em 1854 e 1855 Ele escreveu 21 artigos para o jornal A Pátria E em 1855, já no auge da sua carreira Com apenas 42 anos Ele acabou tendo um derrame e faleceu No entanto, o seu legado perpetuou-se Tanto na filosofia como na teologia Teologia liberal, teologia subjetiva Se inspira muito nas críticas desse filósofo dinamarquês barra teólogo Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje Se ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreve aí, dá um like Compartilha esse vídeo do JJV Learn E na próxima semana eu vou trazer o vídeo de número 83 da história do cristianismo Que vai ser sobre o último dos puritanos O conhecido pastor de Londres Charles Radon Spurgeon Então, até o nosso próximo vídeo Valeu galera, tchau tchau